E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Risão Brutalidade, estamos de volta com mais um episódio Opa, o telefone tocou? Bom, voltei aqui, meu telefone tocou Bom, seguinte, no último episódio nós invadimos a Eslováquia, porque a Eslováquia estava de nojinho com a gente, tomou baga, abraçou O que acontece agora? A gente aqui, ó, cadê militar? Nós temos um pouquinho de unidade militar aqui É um pouquinho porque, assim, não é muita coisa, mas é o suficiente pra gente bater na Áustria O que acontece? A Áustria tá do lado da gente aqui Então pra gente tomar a Áustria, não é nada difícil, e a Áustria também tá em guerra com o Belarus E a opinião pública tá pedindo pra gente engajar a Áustria O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui Vou deixar com pause, vou pegar o nosso avião Ó, as finanças públicas nossas começaram a melhorar Vamos atacar, vamos atacar a Áustria, sim E... Opa, onde tá esses tanques? E esses aqui? O que a gente tem aqui? Aqui... Tô ligado, raparigo Ok Ih, vamos lá Pumbar Atacamos a Áustria Ó A Áustria atacou putinha Não, não vamos fazer nada, não Aí, ó, estamos atacando a Áustria Ah Eita esse cara aqui Tá ruim me enxergar aqui, mano Ah Refugiados Deixa eu ver se eu consigo Army Não Militar operation Não, é Army mesmo Constructions Você vê aqui, ó Tá melhorando o nosso deficit Ah, Refugi Ah Refugi Ah Refugi Ó Ó Eles já estão vindo com tropas Pra cima da gente Bom, a gente tem que avançar aqui Ah Áustria declarou guerra na gente Tudo bem Ok Ok Não conseguimos matar o cara da Áustria e China Não, beleza E... Cadê? Desci até onde eu vejo os números Ai, filha da puta Aqui, aqui Aqui, vai ser o número ideal 8, 16 Ó, tá vendo a quantidade de refugiados aqui? Não, tá ótimo Não dá pra gente Hum, peraí Tem essa Esse aeroporto aqui Vamos derrubar ele Pronto Resolveu Bom, já estamos Já estamos invadindo já A capital da Áustria War Morgering Foda-se Mas assim É... A opinião pública Tava pedindo pra invadir Agora tá dando War Morgering Né? Esses caras são piada, né? Bom Esses tanques aqui Não, não vou tirar não Vou deixar eles aqui Porque a gente já vai conseguir Tomar uma boa Ah, 8 Não Tá Eles tão vindo pra cá Eles vão vir pra cá, né? Vamos vir aqui Vamos construir mais um refugi E a army Vamos construir mais outro refugi aqui Aqui em cima Porque cada campo de refugiado Consegue segurar 800 mil pessoas É 500 mil pessoas Bom Vamos pausar aqui de novo Vamos pegar esses aviões aqui E vamos bater nesse cara aqui Que é isso? Ah, cacete Impressionante como ele fala que vai fazer uma coisa que não tem nada a ver, né? Bom, já foi, né? Não deu nem pro cheiro Vamos ver essa quantidade aqui 57 tanques, tá? 57 tanques Já requer um ataque aéreozinho básico Pra dar a eliminada A capital da Áustria já tá caindo Porque eles estavam muito do nosso lado E como a Áustria Teve que se proteger muito Se proteger não Ela engajou muito aqui em cima Portugal contra Belar Finlândia contra Belar Tem um monte de conflito ainda A Áustria Olha lá Bem, tudo bem Não vai ter mais Não vai ter mais País Pra Pra ONU reclamar Ah, ok Aqui Aqui Aí, ó Os caras se renderam A Áustria já era Mais um paizinho Vai abraçar Já abraçou, na verdade Vamos ver se nós temos Vamos Vamos Vem pra Não, peraí Deixa eu ver se a Áustria tem algum outro lugar aqui Que ela tem tropa Turquia tá verde com a gente? Hum Estranho Roda de país Né Esverdeando Bom, de qualquer forma A Grécia tá Tá bem, né A OTAN A NATO Né Tudo uns bunda suja Fizeram nada A gente veio, tomou a Áustria E eles não fizeram nada Bom, vamos esperar agora Acabou Tomamos tudo que tinha que tomar E os conflitos continuam Né Os conflitos continuam A gente Bom É Os Estados Unidos também tem um conflitozinha Mas Nada Nada que a gente tenha que se preocupar A gente tem que se voltar um pouco pra nossa economia Mas é aquilo que eu tô falando Eu não consigo ir pra economia Vamos pausar aqui Ó A Argentina Com a nossa Vegetais, né Against Nossa, vamos ser contra A Áustria que pediu uma solicitação, né De ataque Vamos congratular o cara Ah Já jogaram a toalha É, a Áustria já acabou Vamos ver aqui Vamos integrar o continente A Áustria A Áustria agora vai fazer Vai ser um estado Ó Nós rejeitamos Mas todo mundo foi a favor A Rússia foi a favor A França foi a favor Os Estados Unidos Todo mundo foi a favor De uma intervenção militar Na gente Só a gente que foi contra Então logo Não pode fazer nada Porque a gente votou contra Esse é o poder da ONU, né A ONU é assim Na vida real mesmo Se você vota contra Se alguém quiser fazer qualquer coisa Que passar pela ONU Para votar contra Acabou É Vamos dar uma olhada aqui Na nossa diplomacia Conflitos A China está com conflito Com Belarus Isso aí foi por causa Da nossa base aérea lá Que eu falei pra você Que deu pau Como a gente integrou agora A Áustria Nós ficamos negativos Então Qual que é a vantagem Do que nós fizemos aqui Pera aí Deixa antes disso Vamos construir Mais um pouquinho De Campo de refugiado O negócio está feio aqui Bom Vamos ver aqui Ah lá Está falando que eu Que eu não participei Das reuniões Mas É bobeira Porque eu estava aqui, né Bom O que que rola Você vê que a Áustria Aqui é a Alemanha A Alemanha A Alemanha A Alemanha já é complicado Tomar aqui Berlim Não é um negócio fácil, não A Polônia Virou uma dependência Aqui de Belarus Ou seja Virou a Bete De Belarus Aqui nós estamos falando Da Latívia Estônia Estônia O Báltico, né Mar Cáspio Mediterrâneo Ok, vamos participar Bom, o que eu acho que a gente tem que fazer agora Estamos em conflito? É Bom, estamos É Vamos participar Cuidando dos refugiados Estou falando que não tem Não tem Aqui, porque Se vocês olharem Você vê, né Eu fiz um monte de campo de refugiado aqui Eles, pô Assumiram Agora Estou fazendo mais O que a gente precisa Organizar a nossa economia Ó Está melhorando Está com déficit Crescendo Crescendo em 12% Porque a gente anexou um país Então isso aí é normal Você vê que nós temos 15% Em dois anos Nós aumentamos 3% Da participação mundial Do nosso PIB Vamos ver o nosso Nosso débito Bom, ó Não estamos devendo nada Na verdade Temos um débito de 1.42 Um déficit de 169 bilhões Um déficit público De 16.17 bilhões Era 44 Está caindo, entendeu Estamos pagando a dívida O que fode Nesse momento Literalmente isso O que fode É que a China não tem boas relações Com muitos países War declared Oh, caralho De asa O Coreia do Norte Declarou guerra No Japão? Hum Deixa eu ver A situação Está estabilizado Bom É, chega um momento Que o negócio vai parando Vai parando Vai parando Bom, vamos dar uma olhada Aqui nas nossas organizações New Organizations Bom, a gente tem Essa aqui A VEG Que é Ué Argentina E o país da China Nossa Que bugado Ó Somente nós Mas é a China Que faz É a Argentina Que faz Os votos E aqui no Rice Também somente nós Bom Vamos criar uma nova organização E vamos começar a trazer o pessoal Para dentro dela A A gente vai criar A gente tem A production Então aqui Vamos criar uma organização Econômica Ó Uma organização econômica É uma área de Free Trade Que promove o desenvolvimento E o trade Entre os membros Não existem Embargos Não existem Alfândega Tudo é proibido Dentro do econômico Então vamos fazer aqui É Asian Economical Vixi Aí Não É Ásia Econômica Bruta Então vamos colocar aqui Hebru E claro que vai ser Beijing Beijing Termo do secretário De um ano Budget do Found Country 100 milhões Não Vamos botar 1 bilhão e 200 Aqui vamos reduzir Isso aqui bem Então não precisa Os estados Todos os países Podem participar Pela maioria Ou por dois terços Não Pela maioria Ok Create Vamos nomear um secretário Vamos ver se tem alguém Que gosta da gente Não tá com o cara aqui não Esse é um dos negócios Que me irrita profundamente No jogo É que chega um ponto Que tá todo mundo Que dependendo da política Que você faz Que todo mundo te odeia Mas com força Vamos dar pausa aqui Vamos ver outros partidos Bom Esse cara aqui Union Secretário Vamos ver se ele aceita Ah Vai cheirar um Saco fedido Filha da puta Aqui não tem A gente não tem ninguém Pra sumir Ninguém gosta da gente Ninguém gosta da gente Ninguém curte War com o Japão Olha lá É O Japão mesmo É isso aí Alliance against É difícil Eu mal acabei de sair De uma guerra Eu vou entrar em outra O que eu vou fazer O que eu vou fazer É Eu vou vetar Na ONU Uma intervenção militar Contra A Coreia do Norte Vou deixar a Coreia do Norte Sapecar o Japão Ó A Coreia do Norte Já tá mandando coisa lá pro Japão Mas o Japão Tá facinho De bater nos caras Bom O primeiro problema nosso É que nós não temos Acabou Nossos conflitos Não tem mais nada Com o conflito Com a gente Ota merda Belarus e Finlândia A situação é muito séria Nosso aluno Ha sido subjetado A um ataque massivo E está nos fazendo Para oferecer ajuda Eu sugiro Que você imediatamente Ordeie o desempenho De suas troupes E ataca Posições de inimigos Refuse Cala boca Vamos ver Bom Nós não estamos em condição De ajudar a Coreia do Norte Agora A gente acabou de sair De um mega deploy Tiramos um monte de tropa Tem pouquíssimas coisas Nossas aqui Vamos ver Esse submarino nuclear Por exemplo Elas estão todas espalhadas Por lá Vamos ver O que tem aqui Aqui 14 submarinos nucleares Bom Submarino nuclear Ataque Como assim Atacar Vou pegar aqui Nesse porto Move Nós vamos violar Bom Aqui é Rússia Né Nós não temos Acesso ao mar Aqui Bom Aqui a gente consegue Bom Vamos ver Para cá Vamos ver Vamos ver Como é que vai Se Vamos Botar Embaixada De novo Né Bom Vamos ver Como é que vão ser Os ataques As coisas Aqui 74 helicópteros Vamos ver Aqui A China Saigon A gente vai matar Esses caras Vamos ver Aqui Beleza Acho que é uma boa A gente fechar O que é que vai Vamos ver Nossa Estados Unidos Em conflito Com a Ucrânia Bom Os helicópteros Foram para o saco Mas os tanques Também Né Eu quero ver O que vai acontecer Aqui Porque se a gente Tomar qualquer ação Precipitada Pode ser Mega ruim Para nós Vamos ver Aqui End of War A gente aceita Relações retornaram normal Beleza Esse aqui não tá Não tá Geopolitical Simulator, né Tá Geoguerra Simulator Porque desde o começo Só pancada, só pancada E a gente não consegue ter um Filha da puta Pra gerenciar Ó, Argentina, né Ah não, esse aqui é o Ex-presidente que tá arrumando Feliz conosco E aqui, ó, não tem ninguém, ó Name a secretary Vamos lá Bom É o que eu comentei no último episódio Diplomacy não Political parties Lembra que eu coloquei aqui, ó Tem um socialista e um comunista O comunista não tem nada, né Ah Free multi-party system Talvez seja uma opção Vamos dar um ó Ó, não tem nada, tá vendo? Zero por cento Porque tem que participar das eleições Que vão vir aí pela frente Então Legislação Legislação Multi-party system Under state control Free multi-party system Hum Talvez seja uma opção Aqui ninguém gosta da gente Já bota multi-partido E aí a gente consegue fazer alguma coisa É Foda-se Bom O Japão tá bem quietinho, né Por tá no meio de um fight Com Mas aqui já tá tomando Tá tomando umas baguinhas aqui Pausa Eu não esqueci de apontar no secretário Simplesmente Eu não tenho ninguém pra apontar Entendeu? Demonstra Nós começamos uma guerra contra o Japão Ó A opinião pública querendo mais guerra Tem que falar pros pobres assim Ô Pessoal Deixa eu explicar um negócio pra vocês Nossa tá feio aqui Entendeu? A gente não tá As nossas exportações caíram As importações aumentaram Coisa não tá assim tão fácil não Entendeu? A gente tem que Tem que Porque não dá pra você fazer a questão política Sem antes você Tratar guerra no meio Não tem Quando você tem guerra Você não tem política de exportação Não dá pra fazer as duas coisas O esforço de energia é muito grande Bom Helicópteros 119 helicópteros Nuclear submarines Quem que tem? Alemanha? Então me fabrica dois Aí Vamos ver se você me vende Other surface chips Quem que faz? Rússia Me fabrica 18 Aí Rússia Ok Missile launch 65 65 Tanques Tanques 273 E Cadê? Fighters Fighter plan Fighter plan Quem faz é a França Vamos ver se a gente consegue um pouquinho de amizade com a França Se não a gente derruba a indústria dela também Outra coisa que a gente tem que vir aqui A gente tem que vir aqui Na play NBC Contact black market E Vamos Vamos comprar Vamos comprar Aircraft carrier Vamos comprar Duas carriers A gente consegue duas carriers Não Só uma Então Vamos comprar uma aqui Deep changes Political life É isso aí galera Vocês vão Vai mudar um pouco Agora não é só mais a mesma coisa Que era antes Vamos contratar aqui E vamos tentar comprar mais uma carrier Sale Mais uma carrier Ok Falta Vamos ver o que que tá rolando aqui Jornalista Bangladesh Vamos ver Caro hein Caro hein mano Me cobraram 20 milhões a mais Mas eu vou comprar Porque eu quero melhorar as relações com vocês Vamos ver a Rússia aqui Caro hein Rússia Vamos ver Ah Caro o Bulgarai hein mano Tá bom Tá bom Tá bom Freedom Today is a big day New bill Political power Demonstration Welcome É isso aí Não que a China Seja um país democrático Né Não que seja Um país democrático Mas Na sua 100% natureza Demanda de intervenção militar Against Vamos negar Ah O preso A gente não Let me be straightforward With you Aí ó Argentina Que tá gerenciando Nosso próprio Ai pra merda Bom Pelo visto Então a gente vai ter que Fazer alguma coisa Aqui né Mano Cadê meu submarino Você não voltou pra cá né Cadê meu submarino Ai filha da puta Cadê você mano Bom Vamos Mover Os nossos aviões pra cá Um pouco de aviões pra cá Vamos mover Cadê os submarinos Vamos ver Oil tanker Ó Coréia do sul Bom Vou ver pra cá Ah aqui Tá aqui Mais um pouco Bom Beleza No próximo episódio A gente vai ter que atacar o Japão Não vai ter jeito Vamos ver Vamos ver onde tá Tóquio Puta que pariu Vai ser Osso Viu Osso 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 Mas É isso aí Valeu Grande abraço E até mais Próximo Viu Não vai ter Vamos ver Pou Vamos ver O